A influência angolana na resolução dos conflitos na região dos Grandes Lagos é cada vez mais evidente, tendo em conta o engajamento do Presidente da República, João Lourenço, em encontrar soluções pacíficas para os conflitos ao nível da região dos Grandes Lagos e não só. E foi com este propósito que o Chefe de Estado angolano convidou Mahatma Idris Dabi, Presidente do Conselho Militar de Transição da República do Tchad, e fosse tanto aderrar a Presidente da República Centro-Africana para um encontro de concertação onde a situação de segurança da RCA esteve em análise no Palácio Presidencial da Cidade Alta, aqui em Uanda. No final do encontro, que decorreu a porta fechada, o Ministro das Relações Exteriores de Angola, Teto António, em declarações à imprensa, considerou o encontro perfeitoso. A convite de Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, o Presidente da República de Angola e campeão da União Africana para a Paz e Reconciliação no continente, foram convidados, portanto, os Presidentes Mahat Idris Itno, e o Presidente do Conselho Militar de Transição da República do Tchad, o Presidente Fostem Arcange Toadera, da República Centro-Africana, para consultas entre os três chefes de Estado. Consultas essas que tiveram como único objetivo a análise da situação na República Centro-Africana. Só posso dizer que as consultas decorreram num ambiente bastante fraternal e que os três chefes de Estado, decidiram continuar esta fraternidade que existe entre os países da região quando se trata de situações num dos países, que neste caso específico é a República Centro-Africana. Como sabem, a República de Angola, onde a República de Angola sobre a liderança do Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço já tem jogado um papel determinante. A situação de segurança na República Centro-Africana dominou o encontro orientado pelo Presidente da República, João Lourenço, na qualidade de campeão da União Africana para a Paz e Reconciliação no continente. A República Centro-Africana